Existe um esquema de vigia no navio, que são três turnos. E no terceiro turno, das quatro às oito da manhã, é a hora do 7.30, que é a hora de acordar o pessoal. Vamos lá? Você bate duas vezes na porta e abre. A pessoa tem que responder, é, good morning. Ah, Johnny. É a galera, ela sempre acorda sorrindo. Sempre. Good morning, 7.30. Esse aqui acorda meio papu, acorda meio expressado. 7.30, papu. Vamos, good morning. Agora do trabalho. De sete e meia às oito, é o café da manhã. Aqui é meio self-service, a gente vai, tem leite, tem nescau, tem pão, tem queijo, tem queijo e pão. A gente tem até às oito pra se servir e depois começa o trabalho. Porca miseria, é tudo o que há. Éramos tão pobres. Esse serviço da manhã. A gente começa, a galera começa aí, 7.30, depois que acorda, toma um cafezinho, oito horas, a galera tá fazendo a limpeza do navio. E aí Recolhe todo o lixo no navio, o lixo já é separado no navio. Só que tem algumas lixeiras que são geral, no caso do que eu trouxe agora. Então a gente sempre traz aqui, mesmo aquele que já foi separado, para fazer uma última triagem aqui. Eu vim perguntar quem está responsável aqui na ponte de comando se a gente está a mais de 12 milhas da costa para a gente poder fazer o descarte do material orgânico. Muitas vezes nos portos simplesmente incineram, então a gente não incentiva a incineração, a gente faz o que os barcos são determinados a fazer. Que além das 12 milhas você pode jogar somente o orgânico. Vai servir de alimento para plantas, vai seguir toda a cadeia. Então o orgânico não tem problema de jogar não mais. Quando estamos navegando, temos a função de levar o buque por a derrota, por a ruta onde o capitão ordenou. A função nossa aqui é observar sempre que não tengamos nada na frente. Trabajamos, na vez, com os radares que nos vão mostrando todos os barcos que vayan aparecendo na nossa área. O primeiro e principal é a segurança náutica. Sempre nos atentos a que não não chocar nada e que todo mundo duerma e faça as atividades normales sabendo que há gente que está cuidando o barco. Depois de acordar e fazer a parte da limpeza, o pessoal entra de novo na rotina de trabalho diário do barco, preparando um pouco as nossas próximas atividades e também dando as manutenções necessárias diárias para manter o navio em condições ideais de trabalho. Agora chegando aqui na parte externa, o Convés, pegar um pouco o pessoal que está fazendo o trabalho fora do barco, também na parte de manutenção e tudo. Basicamente é isso. Isso é uma manhã de trabalho no Arctic Sunrise, um dos navios do Greenpeace. Nosso próximo destino é a Brolius, onde a gente vai se ver de novo. É isso aí, valeu!